Oi, 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 oi! Isso é o meu preferido! Que filme, gente! Que filme! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha, que estuda português. Depois do vídeo com Alto da Campo Decida, não poderia faltar o próximo filme brasileiro. Parece que é super famoso porque vocês todas me falaram sobre isso. E eu estou muito ansiosa para ver. Chama Lisbela e o Prisioneiro. Bora salvar o tempinho e vamos diretamente para o filme. Só antes de começar, única coisa inscreve-se no meu canal e verifica se os meus novos vídeos aparecem para você. Por isso, ative o sininho e lá tem alguma coisa sobre todas as notificações. Já se inscreveu? Bora! Muito longe. Termina distraindo. É tudo demais. Tem que ficar bulindo os olhos para ver a cena. É eu mesmo no cinema. A distância certa da tela. Aqui, tá beleza? Não, um tiquinho mais para o meu. Todos os meus amigos no cinema comigo. Esse é o homem. Aqui, a luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que está aqui. Que sotaque? Comédia romântica com aventura. Isso é o que eu espero. Tem um mocinho, um namorador que nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. Tem um mocinho que vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Eles chamam mocinha e mocinha esse super fofo nunca houve antes. Tem um bandido que... Débora Falabella, peraí. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Ah, eu conheço ela. Ela é a mesma menina do clone que eu assisti quando eu era criança. Aquela menina que tinha problemas como essências psiquiatrópicas. Juro, eu lembro ela. Qual é a graça? A graça não é saber que acontece. Ela é a mesma, Débora, né? Você sabe como acontece e quando acontece. o cidadão trabalhou o dia inteiro a pulso e quando chega em casa à noite não resolve mais o tereré. Quando a esposa passa a... Tereré. ...mão por cima dele. Ele diz assim chegue pra lá, Maria chegue pra lá. Depois vão resolver essa história mais tarde. Mas a compensação... A bateria colou as placas na outra. Ah, esse mesmo ator do alto da campodecida checou? Não é? E o ponteiro velho do relógio em fome, os meus atores e não está aqui. Steve, o que está acontecendo? Steve fala como outro sotaque do que todo mundo não filmeu perceber. Terá o coração do Dr. Steve se tornado tão sórdido quanto sua aparência. Que noção desta empolgante aventura no próximo episódio de as metamorfoses da alma. Não, eu quero ver agora. Já passou muito tempo lá no Rio de Janeiro. O carinho agora... Não, não, não. Não fala não, Dor. Acho que esse ruimzinho é que é o bom do negócio. Ele fala muito do Rio, né? Assim, a gente fica falando que lance vai ser esse? Você tem diploma de salafrário, não é? Tenho. Mas é falsificado. Gaiato. Mais conhecido como mané gostoso. Cansado. Eu não ganhei esse apelido e graça pelo dinheiro gasto e pelas esperanças perdidas. Ele é aqui bem diferente do que a nova da campanã do ensinamento. Não! o que é o melhor que tem é a senhora. Dona. Brasileiros. Eu quero a cena de um artista de cinema. Marilda. Que caramba! Eu não apoio isso, processo. De novo? Então, é por isso que o meu nome é no plural. Isso é nome? Não reclame de seu produto. Que caramba! O cinema sempre acaba em beijo. Não, senhor. Quando é comédia, acaba em briga. Uma forçação de barra. Seguinte, como é que ela sabia que o monstro era o galã. Não sabia, mas ela percebeu que o coração dele era bom. Já vai embora, meu nego? Viver é que nem andar de bicicleta, dona. Se parar, cai. Por que você não me leva contigo? Eu já te carrego aqui dentro do meu coração. Aqui? O homem, né? Não é justo. Não é honesto. A ele tipo Elvis brasileiro, né? Na primeira noite, depois do casamento, acontece que acontece um troço. Um troço? Troço. filha, filha. A moça torna-se mulher. Ai, que falta que tua mãe me faz? O pai, só pra querendo me falar é de sexo. Que isso, menina? Me respeite. É nisso que tá. Ficar vendo essas poucas vergonhas no cinema. Ah, já sei. É sobre beijos na boca. É um pouquinho mais. É sobre ter filhos. É um pouco menos. Mas eu não devo obedecer ao meu marido, o pai. Deve. Mas eu obedeço menos. Olha, meninas! Essa vida é uma lágrima. O que tenho aqui para viver? Nossa, que cidade! Parece que nos nossos dias até existe no Brasil a cidade assim, noé, quando eu tava ali, já viajava em lençóis. Lembra? Tem fotos no meu insta. Nossa, super mesmo e super legal. Não alivia as dores do corpo e sim, as aflições do espírito não servem para limpar o seu sangue, mas para purificar sua alma. Sim, meus amigos e minhas amigas. Minhas amigas! Ah! Rosinha! Aqui ela tá muito mais melhor porque ela é tão, tipo, hum, e... Não achei palavra certa. e ela lhe dou fantasia do Jesus. Opa! Opa! Ainda tem vaga nesse teatro? Opa! Aqui ela tem bem diferente papel e as roupas. Pai, assim não é Cristo que é bem. Estou lhe achando gaiato demais para fazer Jesus. Erga o braço! Aquele que nunca pecou! Eu estou perdido de amor. O meu destino, Senhor, agora é seguir seus passos. A minha estrada é de dor e sangue e suor meu caminho. Preciso de seu carinho. Não se vai sozinho. Preciso do seu carinho. Quero ver teatro acima na rua. que susto! Pensei que era um ladrão. Ladrão! Ladrão! A senhora também roubou o meu sossego. Ele é muita! a não ser nessas coxas grossas e nessas tetas cheias. A senhora é toda equipada. Não quero a sua conversa não, viu? Mas só calmo ela porque que negócio é um... Por incumunda. Se depender de Frederico, o céu vai ficar enloutado. Jesus! Jesus! Calora! Então essa história que ela falou não parou ele pegar as coisas e sair da casa. Não! Nenhum amamento! Não! Claro! Vamos fazer... que é um soundtrack! Que música! Ele vai matar ele? Que processo, meu bem. Que processo! Posso morrer uma vez por mim? Meu marido! Quem tá aí? Aí? Aí, aonde? Aí, onde você tá? Ah, aqui! Você falou aí? Essa é! Aqui onde estou? Estou eu, Frederico. Mas tem uma voz de homem aqui dentro. Ah, agora! Só agora eu entendi que sobre esse ator, ele foi também na alta decompodecida. Que matou todas na igreja no final. E morreu também. É um rádio. Rádio! Que música é essa? Ah! Nossa, feito brincadeira O amor deixa mais Nossa, essa... Essa atriz aqui serve Tão bem! Nossa, agora eu estou pensando que... Aqui é até melhor! Melhor, muito mais! Oi, 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 oi! Tem um homem aqui dentro! Tem um homem aqui dentro! Ah! 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 Peguem-no! Vai! Não perca no próximo episódio As aventuras de um sabido contra o corno matador Corno matador Não vai começar a melhor parte Nunca vi um filme que explica filme dentro do filme! Gente, vocês perceberam essa... Tática? Então, a gente já entende mais ou menos o que vai acontecer agora Eu acho que... Não tenho certeza Não tem 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 certeza É a... Pitú! Propaganda do Pitú! Dentro do filme! Que música! Rock n' roll! Ovo ou a galinha Hoje a ciência da resposta Foi o macaco Foi o macaco Pra moça bonita e desacompanhada A entrada é franca Quanto é que é mesmo? Quanto é que é mesmo? Quanto é que é mesmo? Quanto cruzeiro Quanto cruzeiro? Quanto cruzeiro? Quanto cruzeiro? Quanto cruzeiro? 11 reais E mais dois cruzeiro pela entrada da moça Tu pirou cara? Tu não falou que a entrada dela era franca? Justamente chefe Desacompanhada Mas se o senhor entrar Ela passa imediatamente a fazer parte da qualidade de moça acompanhada Portanto um pagante Eu quero medo Super esperto! Sua cara Tracajilha Eu vou pegar meu bruto imediatamente Pra entrar é quatro cruzeiro Mas eu não vou ficar Mas o preço é pra entrar Não é pra ficar Isso é o meu preferido É um absurdo Sumara Sumara Calma Sumara Desculpa gente Como no cinema E mesmo Mesmo como no filme Como eles criaram a mãe son Jesus amado Jesus amado Eu sabia que era truque E a melhor parte foi sumir com todo mundo Como é que faz a transformação? Eu vou lhe mostrar A gente monta essa caixa preta na forma de ele com esse vidro aqui no meio Agora a senhora fica bem paradinha do seu lado Ai eu vou chorar agora mesmo Eu sou mais bonita ainda essa máquina do amor Pois então fique bem quietinha Mas ela esqueceu bem rápido o noivo Ele tá indo na tronda Eu desejo Eita, cadê? Jesus amado Eu sou o plebeu e ela é nobre E quem acha mulher que você botou aqui dentro da delegacia homem? Essa é a franciscinha do Antão Que era a mulher que... Dentro da prisão? A gente tava fazendo capuné né? Capuné E tinha? Não tinha Ai eles servem de álbum juntos Ela lembra-me alguma cantora no Brasil Eu ouvi uma vez Eu citar alguma coisa assim Jesus ele tá sério para esse aqui Não gente Eu não quero que alguém vai morar de novo Jesus não quero Fala logo já aqui nos comentários Vou chorar hoje né? Vou chorar de novo como foi na aula da Campo Decida Eu não quero 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 Não quero Não quero chorar Quando ele aparece sempre toca alguma música americana Esse estilo da Elvis tá? Você mora nessa cidade? Infelizmente Ele não gosta Conhece esse sujeito aqui? Não seria Jesus Cristo? Tá mesmo Eu sou um cara de grande Sou daqui mesmo E por que é que não fala que nem homem? É que eu estudei muitos anos lá no Rio de Janeiro Você até me gosta Eu sou de um camarada que criava lá uma onça Que é essa discriminação dos cariocas? Agora mesmo aqui Arracalhada que bebia leite num pires feito gato Lá o povo é manso por causa da praia Lugar desse eu não quero passar nem na redondeira Ele se não reconheceram Música, música, música Presa atenção na música Jesus Essa é o que? Essa é o que? Ele não pode reconhecer dele sim E ele não pode reconhecer dele Deixa os meus inimigos vivos Não bula com eles não Que esperto Vim dar a entrada nos documentos Fumar a licença municipal Chama-se, está arranjado O delegado só faz o que eu digo Dona Lisbela? Pode levar um recado pra ela? Isso eu não posso fazer Isso eu não posso Pera que a menina é de família Ainda por cima a noiva Mas tá O noivo daquele até é castigo E o sujeito é mentir da carioca O cabra nasceu em cabrovó menino Mas só porque passou assim um leio Já não sei o que é Você é montado na grana Deixa a bola do tenente Não enfia seu carralho E não que você é a cola Tem mais jeito não Já tô enganchado Ai E essa música que toca no filme Quando a mocinha nacional É bom que o beijo já vem traduzido Deve ser besta Que não lhe dê essa ousadia Sim, esses jeitos não funcionam Como todas as meninas Sim, né? A senhora é doce Como a chuva de caju Cain de repente no calor mais duro de novembro Chuva de caju Nunca ouvindo Um vento, um basto bem grande Que lhe espela A senhora pra mim É a bandeira brasileira Uma bandeira bem grande E Leléo Antônio da anunciação É o basto pra senhora Agora eu vou falar para vocês Que vocês são minha bandeira brasileira Ué Que momento Leléo Água Bebida Leléo Não 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 Minhas também Tem ele também Mas eu não tenho medo de ter medo E o que vai ser de minha vida, Leléo? O que a senhora quiser fazer dela? Eu não sei direito Quer dizer Eu sei, mas não é direito Mas eu tenho direito de saber Eu posso voltar aqui pra lhe ver Um rio de lágrimas Mas você não sabe que eu sou noiva Um incêndio de paixões E a senhora ainda vai ter coragem de casamento Um alvoroço de sentimentos E o que é que você quer que eu faça? Quero aproveitar a minha sorte Já chegou na loteria? Joguei, imagina a loteria Chegou na loteria E o resultado sai ainda hoje Eu tô lembrando agora O poder da autodecampadecida Que é quando a mulher dele não tava abrindo a porta E ele falou O Dona, eu tô aqui perdendo paciência O Dona, eu tô perdendo a paciência Isso eu mesmo agora Depois você reclama que perdeu o início do filme Se você não se incomodar, eu preferi ir sozinha Como um baralho de cartas marcadas Que papo é esse? Ele não entende nada, com certeza Que roleta? Rusa Você tá me trocando por aquele macaco Ela não precisava falar o nome Ele tá doido Ele vai fazer algo Se alguém vai morrer no final? Ou vocês sabem o que vai acontecer? Pode estar correndo na roda do destino Cataretas do iguaço O prêmio chegou antes da hora E aposto que veio com um lacinho rosa Que lacinho rosa é esse? Não recebeu não, foi Não Não pode Agora eu não acredito em ele Eu sou doida por ti Arreada, os quatro Oxi E você quer que eu vá pra onde? Eu larguei tudo pra ficar contigo Ah, ela ama ele agora Mas se ele me pegar contigo, ele me mata também Tem até o corno convencido Que é o cabra que tem orgulho de ser Da nossa, tem mais tipo de corno que se dá pro calar A voz dele é meu preferido Mas o que você acha que um homem é o corno frouxo? Frouxo Eu nunca ouvi a palavra frouxo antes do que eu comecei a assistir os filmes do nordeste Eu nunca ouvi isso em São Paulo, não sei se existe E sotaque, a explosão da cabeça Porque eu não sei, esses atores não podem ser todos só do nordeste, né? Então eles imitam o sotaque, provavelmente E eles fazem isso super bem Super bem Parece que eu tô entrando bem bom no humor Por quê? Porque percebi que até não lendo muito as legendas Eu sou em algumas palavras, tipo, super específicas Sim, eu preciso Mas em geral Saideira Melhor palavra Como que é? É morto lendo? Ele quer matar Vou ter que cobrar o adicional Mas isso é um roubo aí, ó Você chama de um drum? Absolutamente Foi só um jeito de falar Ah, ele custa mais 10% pela ofensa privada Absolutamente Temos esquecido a rapidez que você se apaixona Ahhhh Dessa vez foi de verdade Comigo então foi de mentira De mentira Eu não sabia ainda como era de verdade E ela? Que complicado Mas eu te amo mais do que ela Por isso foge comigo, né, Léo? Pobre moral Pobre moral Por mim eu ficava e morria Ai Ela é a alma, ele é de verdade Que caramba Aqui tudo complicado Mas você vai ter que esquecer essa moça Tô me embora, Umi É a hora do seriado Isso é a hora de assistir filme, Umi Tomei 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 Você vai largar tudo que tem Só pra gente ficar junto O amor é um precipício Ele vai sair como lerão Talvez já esteja caindo Tá na hora, Léo Viu? Era mentira Desculpa, Lisbela Eu vou ter que fugir com essa moça Motivo de força maior É a questão de vida ou morte Eu entendo É a vida dela E a minha morte Olha aí, vai ficar achando que eu não gosto dela E eu que você gosta de mim Eu lembrei De um amigo valente Que eu salvei De um boi brabo E que jurou Me livrar do inimigo Mas isso é ele mesmo É a minha morte É a minha morte É a minha morte É a minha morte Que grau Mas que... Estou chorando por causa do filme? Estou chorando por causa da minha vida Eu também Estou chorando por causa do macaco Pode ficar tranquila Quem vai matar é Frederico Evandro O cara tem mais de 30 mortes na escola Eles gostam de falar os nomes Para... Depois descobrir Caranguejo Por que eles não podem ficar os amigos no final Porque ele salvou a vida dele E tudo pode ser bom Não, eles vão ficar os amigos no final Porque as pessoas chamam um dos outros sujeitos Eu já me misturei É o serviço mais fácil do mundo Eu estou tão super nervosa Você também dá um clique na joinha aqui embaixo agora mesmo Vamos apoiar o vídeo com um likezinho Eu gastei da musica Eu só fiz o meu pai lhe prender pra salvar a sua vida Douglas contou que mandou matar você Não precisa falar mais nada Isso já que é prova de amor E agora vai essa música Mais triste do mundo De novo Ai não, não posso Desculpa Vamos continuar Tudo bom? Ô gente Eu posso esperar lá fora Brigadeiro Brigadeiro O que é isso? Peraí A brigadeiro Como brigadeiro E brigadeiro Como sobremesa É a mesma palavra? A vida nunca vai a mesma Eu sinto a mesma coisa Eu estou falando de outra coisa Ai mulheral Agora eu estou triste sobre a mulheral Não justo Ela era muito bom Dona Lisbela Ela é até menos carnuda Menos mulherão que você É mulheral Eu falei Mas é nela que eu estou enganchada Eu não vivo sem você Que filme, gente Que filme Ai gente Ela é tão boa Atriz E ela serve nesse papel Tanto mais Melhor Como que eu posso Quando ela era Rosinha No Alto do Campo Decida Ela como não tinha espaço Para mostrar todas as qualidades Toda essa paixão Especialmente Ela é fogo É fogo Fogo E aqui ela tem esse espaço Eu vou acabar o filme Vou lembrar Ela Muito bom Mas então você está já se acabando Não é coisa de momento A raiva passa Aie Aie mulher Tira lágrimas Que não dá pra apagar Tem música Atrás da igreja Como pode assistir esse filme Como tradução Ou como dublagem Vai perder toda essa graça Eu quero morrer Sabendo que ele vai me seguir bem depressa Ah A cerimônia vai prosseguir normalmente Tenente Lisbela também fugiu 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 Felizmente Está tudo na mais perfeita Sem problemas Eu quero ouvir isso mais uma vez Felizmente Está tudo na mais perfeita Sem problemas Felizmente Leléu Ninguém vai morrer Não quer dizer que eles esperaram Ah Tá Tá Bebeira Bebeira Que cai Mortalmente ferido A Lisbela matou Gente Minha filha Você matou um homem Dona Lisbela Minha bandeira brasileira Minha bandeira brasileira Vai Vai Que bandeira linda Final Final Se puder O revolte de Lisbela Está com todas as balas dentro Poxa Gente Surge Lisbela Pronta para defender seu amado Mas antes que ela puxasse o gatilho Aparece Naura E a gente Malheiro pueral Ficar imortalmente Filha Também Naura Minha bandeira Pernambucana Bandeira Pernambucana Nem precisa O amor que eu lhe tenho é de graça Que eu mandei Frederico acabar por você Mas eu senti uma dor tão grande Entendi que meu amor é maior do que qualquer inveja Se casou comigo Mas era amante da morte Me vi agarrado com ela De baixo Ou em cima da terra Sem ele estou morta Eu não posso ouvir essa música Ela é tão Triste linda Como fez com as outras Vai minha filha Vai minha filha Afinal se o senhor quis que a morte fosse certa Ela é mais legal de todos nesse filme Sério Minha Caráter preferido Caráter Lisbela e o prisioneiro Nosso filme nunca vai ter fim Eu sei pelo cheiro de meto e pipoca que dá quando a gente ama Eu gastei da música Do filme melhor de todos Primeira coisa Música do filme E todo esse rock and roll E tema principal Que faço na vida sem você Isso Eu camisou tocar na final E eu camisei chorar Autigmaticamente Ultra linda E ultra triste Atores Todas geniais Engraçadas Entre sites Ligais Isso do mesmo diretor Que fez Autodecompadecida Eu lembro certo Tem algumas outras detalhes Sobre o filme que eu não sabia Ou não percebi Eu não sei Fala nos comentários Tudo Deixa like Inscreva-se no canal Este filme Vou assistir de novo Quero muita Gente Pelo amor de Deus Beijo no coraçãozinho Em todos vocês Até mais Música